De acordo com a física e a ciência modernas, hoje nós já sabemos que todas as coisas armazenam memórias na forma de frequências. No caso dos cristais, a diferença é que eles são capazes de armazenar frequências por muito mais tempo do que qualquer outra coisa. Já que as pedras e os cristais levam dezenas, às vezes centenas de anos para serem formados na natureza. É por isso que a prática da limpeza é tão importante para os cristais. Limpar um cristal significa remover todas as frequências que não pertencem à frequência natural daquela pedra. Se você não remover todos esses resíduos de frequências antes de usar o seu cristal, você pode obter resultados muito ruins aí nos seus trabalhos. Ou não obter resultado nenhum dependendo do quanto a sua pedra está poluída. Então, olha, já clica no gostei agora aí pra mim, porque hoje eu vou te ensinar os 4 melhores métodos para limpar e energizar os seus cristais. E tem mais, tem um pulo do gato que eu vou te contar que você precisa fazer sempre durante a limpeza dos seus cristais. Então vamos lá? Olá, sou a Márcia Donela. Seja bem-vinda aqui ao meu canal. Hoje vamos falar sobre como limpar e energizar os cristais. Os cristais e pedras preciosas absorvem frequências dentro da sua estrutura. E como eles fazem isso? Basicamente de duas formas. Uma, com a programação que a gente faz com eles. Você pode programar a sua pedra, programar o seu cristal com uma intenção, um objetivo que você precisa. Por exemplo, você pode programar o citrino, por exemplo, para te ajudar a melhorar a sua vida financeira. Nós temos um vídeo aqui no canal, onde eu ensino o ritual da carteira cheia. Eu vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo pra você assistir, tá? Nesse vídeo, eu ensino uma programação que você pode fazer no cristal citrino, pra ele te ajudar a sempre manter a sua carteira cheia de dinheiro, não é legal? Então, quando você programa bastante o seu cristal, ou as suas joias de pedras e cristais, por exemplo, você coloca nele a sua intenção. E aí você usa todos os dias. Você vai passando pra ele a sua frequência. Não só daquela programação, mas também das suas preocupações, dos seus objetivos. Mas aí você não faz uma limpeza, por exemplo, ele vai ficando poluído dessa frequência. Isso impede ele de manifestar a frequência original dele. A frequência que a natureza colocou nele durante os milênios. O cristal, então, vai perdendo o seu poder. Assim como você usa suas joias, os seus cristais todos os dias e passa pra eles as suas intenções, o ideal é que você limpe os cristais diariamente, ou pelo menos umas três vezes por semana, tá? A segunda forma pela qual um cristal fica poluído, cheio de frequência, que não são originais da pedra, são as emoções que outras pessoas infundiram no seu cristal. Muitas vezes sem querer, por exemplo. Quando você compra um cristal, até ele chegar nas suas mãos, ele passa por várias outras mãos, passa por vários outros locais, por várias pessoas. Como, por exemplo, o minerador, o representante comercial, o profissional que faz o corte da pedra, os distribuidores, os vendedores, o pessoal do empacotamento, o pessoal dos correios. É muita gente que tem contato com o seu cristal até ele chegar aí na sua mão. Então ele pode ter vestígios de frequências das emoções dessas pessoas. Então assim que um cristal chega, a primeira coisa que você tem que fazer é limpar esse cristal imediatamente, tá? Isso também acontece com as joias de cristais que são passadas de mãe pra filha, de geração em geração. Se essa joia não for limpa, aquele cristal está carregando toda a alegria, dor, sofrimento, derrotas, tudo que aquelas pessoas viveram, tudo e todos os sofrimentos daquelas vidas. E se você não limpar, vai começar a carregar essa frequência energética com você. Então, comprou ou ganhou uma pedra, limpa imediatamente, tá? E como você vai fazer essa limpeza? Vamos lá, eu vou te ensinar os quatro métodos mais eficientes de limpeza. Primeiro, água corrente, mas não da torneira. O ideal, se você puder, é lavar os seus cristais em água corrente, ou do rio, ou da beira da praia, ou mesmo água da chuva. A água da natureza é muito melhor pra alinhar a frequência natural do seu cristal, porque tem a ver com a natureza dos cristais. Se você não conseguir, claro, pode usar água filtrada, ou água mineral, com um pouco de sal grosso, tá? Dessa maneira aqui, ó. Você vai pegar a água, vai pegar um pouco de sal grosso. Quanto de sal grosso? Você vai colocar até que ela, o sal grosso suma todo. Quando você, mexendo, perceber que tá ficando pedacinhos no fundo, quer dizer que já foi o suficiente, tá? Não põe muito sal, não. E agora, você vai mergulhar as suas pedras. Então, mergulhar as suas pedras nessa água com o sal grosso. E deixar aqui, de um dia pro outro. Vamos colocar umas mais coloridinhas, né, também. Vou colocar todas essas pedrinhas aqui. Então, você vai deixar de um dia pro outro, tá? Porque aí, a limpeza será completa. Eu tenho um vídeo aqui no canal, com um tutorial de como limpar as pedras na água com sal. Eu vou deixar o link aqui embaixo, nas descrições, e também aqui no card, pra você ir assistir depois desse vídeo, tá? Então, água com sal em um potinho, limpa sim as suas pedras. Mas mais perfeito seria limpar as pedras com água corrente da natureza. Porque aí, já limpa a energia da pedra. Esse seria o ideal, tá? Mas cuidado! Tem pedras que não podem ir na água de jeito nenhum. Mesmo água da chuva, rio ou praia. E eu vou deixar aqui na tela, uma listinha das pedras que não podem ir na água e nem no sol, tá? Tira o print aqui da tela, pra você salvar no seu celular ou no computador. Essas pedras aí da lista, você precisa de outro método de limpeza, que eu vou falar já já. Beleza? Tirou o print? Então, vamos para o segundo método mais eficiente de limpeza dos cristais. A frequência. Como assim, Danela? Eu não te falei que o propósito da limpeza dos cristais é remover todas as frequências que não pertencem à natureza dos cristais? Pois é, os cristais têm uma capacidade muito grande de absorver frequências. Por isso, uma maneira muito rápida e eficiente de limpá-los é instalar uma frequência limpa e superior pra eles poderem absorver. Você pode fazer isso de duas formas, ou com o som ou com o reiki. E isso você pode fazer com todas as pedras, sem nenhuma restrição. Na limpeza pelo som, você vai precisar de um elemento que produza som. De preferência, essa tigela tibetana. Por quê? Porque ela produz o som do universo, o OM, né? Esse é o ideal pra você fazer a limpeza através do som. Então, como que você vai fazer? Você vai juntar as suas pedrinhas bem próximo do seu sino, tá? Então, você vai começar a fazer o som bem pertinho das suas pedras. Nossa, que delícia! Isso é muito bom! Vá fazendo os sons por algum tempo, alguns minutos, tá? Não são segundos, são pelo menos alguns minutinhos. Isso já é o suficiente pra limpar as frequências e pra realinhar os seus cristais. E aí também você vai aproveitar pra alinhar os seus chakras, né? Então, essa é a maneira. Não dá nem vontade de parar. Mas vamos prosseguir. Você também pode usar o reiki pra limpar e energizar as suas pedras. Se você já for um reikiano, você vai simplesmente emitir o reiki para as pedras. Isso precisa ser feito também por alguns minutos. O reiki tem a energia poderosa de limpar tanto a limpeza energética mais pesada, quanto as frequências da pedra. E vai também energizar a sua pedra. Se você não for um reikiano, você pode utilizar um outro método pra limpar a energia pesada das pedras e depois colocá-las aqui, sobre essa placa radiônica com o símbolo do reiki, para energizar os seus cristais. Pra isso, basta colocar as suas pedrinhas em cima da placa. E você vai deixar, então, também, de um dia para o outro, as suas pedrinhas em cima da placa com o símbolo do reiki. E antes de eu te falar o terceiro método super eficiente de limpar os seus cristais, você já deu o seu like! Está gostando desse conteúdo? Então, clica no gostei, se inscreve no canal e aperta o sininho das notificações, porque toda semana tem conteúdo novo aqui no canal do Anela. Ativando as notificações, você recebe os avisos dos próximos vídeos. Então, vamos lá! O terceiro método mais eficiente de limpar os seus cristais é a defumação. Pra isso, basta você expor os seus cristais à fumaça de um incenso, de um palo santo ou da sálvia branca. É excelente pra você purificar os seus cristais, especialmente se você tem muitas pedras pra limpar, porque esse método também não tem restrições. Você pode limpar todas as pedras. Qualquer pedra pode ser limpa com esse método, tá bom? E você pode aproveitar também pra já fazer a limpeza da sua aura, do seu ambiente. Os incensos mais indicados são o de Arruda, o de Alfazema e o de Arcanjo Miguel, que são os que eu mais gosto de usar pra fazer essas limpezas nas minhas pedras. Mas olha, é importante que os incensos sejam incensos naturais, de preferência 100% naturais, como esses, por exemplo, que são anti-alérgicos, feitos com óleos essenciais de verdade, tá? Porque assim, a gente tem tudo da energia da natureza, porque não dá pra limpar cristais e purificar a sua casa com substâncias químicas, não é? E a quarta maneira mais prática é, na verdade, a que eu mais uso aqui com os meus cristais, que é utilizando uma selenita branca, como essa aqui, por exemplo. A selenita branca é uma pedra linda, angelical, extremamente purificadora, capaz de absorver energias tóxicas e negativas de tudo. De pessoas, de animais, de objetos, de plantas, de ambientes. Eu gravei um vídeo completo falando só da selenita branca e de como você pode usá-la no seu dia a dia. Não só pra limpar seus cristais, como também pra purificar a energia da sua casa. Depois, você vai dar uma olhadinha lá nesse vídeo. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição pra você assistir e aqui nos cards também. Todas essas pedras podem ir na selenita branca. Não tem nenhuma restrição. E é só deixar de um dia pro outro, assim. As pedras em cima da selenita. Só de ficar aqui, no caso aqui, ó. As suas joias também devem ser expostas, assim, à energia da selenita. Porque ela vai purificar, limpar toda a energia. Eu gosto de deixar todas as minhas bijuterias, minhas joias, mesmo as que não são de pedra, sempre em cima da selenita quando eu vou dormir. Eu deixo de um dia pro outro. Aí, elas estão prontas pra você usar de novo no dia seguinte. E agora, vem o pulo do gato. A maneira que você usa pra limpar os seus cristais é apenas a ferramenta desse processo. Você pode, inclusive, combinar diferentes técnicas, se acaso você quiser. Principalmente porque água com sal grosso, por exemplo, tira energias mais densas. A selenita também. Já os incensos, a placa de reiki, o som, né? Faz uma limpeza mais sutil, mais vibracional na sua pedra. Então, sempre faça a combinação das técnicas, menos claro, a água, quando a pedra não pode ir na água, né? Você tem aí a sua listinha. Mas seja qual for a técnica que você escolher, certifique-se de estar 100% conectado ao seu cristal. E de ter essa intenção de limpeza na sua mente. Confie na vibração do seu corpo e visualize toda a poluição e a frequência energética ruim se afastando do seu cristal, se dissipando, até que ele esteja limpinho e radiante de novo. Enxergue isso na sua mente. A sua intenção é a chave da limpeza. Quando a sua mente participa do processo, ele se torna muito mais poderoso. Agora me conta aqui nos comentários. Você já limpa os seus cristais? Você já conhecia algum dos métodos que eu ensinei aqui hoje? Se sim, qual? Coloca aqui embaixo. Ah, e passa lá na loja Donela. A gente tem todos esses cristais lindos e maravilhosos por lá. Essa tigela linda também. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de descrições pra você conhecer a loja, tá? Nossas pedras são 100% verdadeiras, selecionadas, só de primeira qualidade. A gente envia pra todo o Brasil e tem frete grátis, hein? Consulta lá na loja o pedido mínimo que você ganha o frete grátis, tá? Clique em gostei, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais. Arroba Donela. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Obrigada! Mais, por favor! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!